Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito assina a cooperação técnica para fazer de Uberlândia a primeira cidade do país a receber o programa Comunidade Empreendedora. Festa pelos 83 anos da Biblioteca Municipal é amanhã. E ainda, oferta de serviços e palestras marcam participação da prefeitura no mega feirão de imóveis. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Em mais uma iniciativa da Prefeitura de Uberlândia para apoiar e estimular o empreendedorismo local, o prefeito Odelmo Leão assinou ontem um acordo de cooperação técnica junto ao Sebrae Minas para a realização de ações voltadas à execução do Comunidade Empreendedora na cidade. O município será o primeiro do país a receber o programa no formato anunciado. A parceria foi consolidada na sala de reuniões do gabinete, no Centro Administrativo Municipal, também com a assinatura do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva. O programa tem como objetivos identificar as principais necessidades dos pequenos negócios integrantes das comunidades participantes, capacitar e aprimorar os empreendedores locais, facilitar a transição dos empreendimentos informais para o mercado formal, incrementar a produtividade e competitividade dos pequenos negócios nas comunidades atendidas e expandir as oportunidades de acesso ao mercado para as micro e pequenas empresas estabelecidas nas regiões contempladas. Em coletivo de imprensa, o prefeito Odelmo Leão comentou sobre a importância da iniciativa. Todos ganham, principalmente as comunidades que serão as primeiras atendidas, Alvorada, Morumbi, Integração, escolhida pela senhora secretária de desenvolvimento. Vai identificar quais são as necessidades, levar logicamente os ensinamentos, os entendimentos e preparar essas pessoas para serem cidadãos dignos. Então, toda a comunidade uberlandense vai ganhar com o apoio do SEBRAE e das nossas secretarias. O Comunidade Empreendedora terá início em Uberlândia, na Zona Leste, compreendendo os bairros Morumbi, Residencial Integração e Alvorada. Nesses locais, o programa vai selecionar agentes que serão treinados para conduzir as ações de capacitação e aprimoramento dos empreendedores participantes. Os três bairros de Uberlândia foram selecionados pelo programa para esta etapa inicial, porque tem características típicas do Comunidade Empreendedora, considerando o número expressivo de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais em atividade, bem como permitirá uma grande oportunidade para a formalização de novos negócios nessa região da cidade. Festa pelos 83 anos da Biblioteca Municipal é amanhã. O clima é de festa na Biblioteca Pública Municipal, e isso porque o equipamento completará 83 anos de história no dia 24 de outubro. Mas, neste sábado, a festa será das 9 às 13 horas, no Espaço Mestre Curisco, do Centro Municipal de Cultura. Entre as atividades planejadas estão contação de histórias, dança cigana, brincadeiras e apresentações diversas, incluindo a Banda Sinfônica Municipal. O evento ainda terá praça de alimentação, formada por Food Trucks. Prestigie! Participe! Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança pra mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Giro de Notícias A Prefeitura de Uberlândia é uma das apoiadoras da primeira edição do Megacom, o mega feirão de imóveis realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o Sinduscom, neste final de semana na Arena Sabiazinho. A abertura acontece hoje, às 19h. As ações oferecidas pelo município acontecem neste sábado e domingo, com oferta de serviços e palestras. Entre os destaques está o espaço para inscrição em capacitações na área de construção civil, oferecidas gratuitamente pela Prefeitura no Centro Profissionalizante Luizotti, localizado na rua Antônio Rufino Borges, número 165. Serão realizados ainda atendimentos pelo SINI Uberlândia, com encaminhamento para vagas no setor de construção civil e também para confecção de currículos. Em outra frente, haverá palestras e cadastro em projetos habitacionais de pessoas que estão agendadas junto à Secretaria Municipal de Habitação, por meio do Portal Cidadão. As palestras ocorrerão no sábado e o cadastro no sábado e também no domingo. A Prefeitura de Uberlândia realizará neste próximo domingo a segunda edição da Feira Gastronômica Vem Viver. O evento acontecerá no distrito de Martinésia, mais precisamente na Avenida Luzia Alves Borges, em frente à quadra poliesportiva, das nove da manhã às três da tarde. A feira tem o objetivo de promover o turismo, a cultura e os produtos de cada localidade. Dessa forma, proporciona-se oportunidade para a geração de renda às famílias que residem nos distritos, potencializando negócios rurais já existentes e estimulando a abertura de novos empreendimentos rurais. O Vem Viver contará com barracas para comercialização de diversos artesanatos e produtos, como ovos caipiras, doces e hortifrutis, além de pratos diversos produzidos pela comunidade e por convidados inscritos no programa Novo Agro. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa 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 do